História da Drogazil Você conhece a rede de farmácias Drogazil? Uma das maiores e mais conhecidas do Brasil. Eles contam com muita confiança em seu trabalho, pois acreditam que sempre buscam pelas melhores oportunidades de crescer e conquistar novas regiões. A rede sempre busca transmitir confiança aos seus clientes, pois para eles é importante manter um futuro promissor. Já estão no mercado brasileiro há mais de 80 anos. Durante todos esses anos, eles sempre buscaram por parceiros e fornecedores de confiança, para conseguirem assim entregar os melhores produtos aos seus consumidores. Atualmente, a Drogazil se consolida como uma das maiores redes de drogarias do país. Com sede na cidade de São Paulo, a empresa se destaca em seu ramo graças à sua infraestrutura moderna e excelência em todos os seus processos. Além disso, conta com muita modernidade, pois possui uma tradição que sempre busca pelos melhores resultados. Para buscar provar que a empresa consegue se aderir bem a esse ramo, temos a sua constante expansão geográfica, que hoje está presente em diversos estados e no Distrito Federal. Uma das maiores preocupações da rede sempre foi oferecer o melhor atendimento e serviços. Em toda a história da Drogazil, que foi uma das primeiras redes do país a trabalhar com medicamentos genéricos e aderir ao programa Farmácia Popular do governo federal, Outro aspecto que podemos considerar importante na fundação da Drogazil é o seu investimento constante no crescimento profissional de seus colaboradores e funcionários. A empresa e rede de farmácias é vista como um exemplo dentro do atendimento ao cliente, pois investe no relacionamento com seu público, pessoas de todas as idades pertencentes a diversas classes sociais, ampliando assim as possibilidades de negócio. Vale lembrar que no último ano foram realizados 50 milhões de atendimentos pela rede, uma média de 150 mil pessoas por dia, clientes que encontram na Drogazil excelência no atendimento e programas diferenciados, como os cartões de fidelidade, uma grande vantagem que a rede tem em relação a outras empresas. Além disso, conta com os espaços Diabetes Center, Dermocenter e Beauty Center. Por fim, antes de iniciarmos a história dessa grande rede, podemos mencionar que a Drogazil participa e apoia diversos programas de organizações não governamentais, afinal, responsabilidade social é uma das partes que a empresa julga mais importante entre seus valores. E com isso desempenha um ótimo serviço em relação com o desenvolvimento do país. Se você quer saber mais sobre a história dessa grande rede de farmácias, já deixe seu like e assista esse vídeo até o final. A Drogazil foi originalmente criada no coração de São Paulo, na rua José Bonifácio. A empresa começou a sua história sendo pequena e pouco conhecida, mas isso não impediu que ela crescesse e se tornasse grande e nacionalmente conhecida. Em 28 de março de 1935, foi dado o primeiro passo para a criação da empresa, com a fusão de dois pequenos grupos de farmácias familiares do estado de São Paulo, a Drogaria Braulio e a Drogaria Brasil. Sendo assim, a empresa já nasceu com o intuito de crescimento e expansão. Os planos para a Drogazil nunca foram pequenos. Em 1937, após dois anos da sua criação, a empresa adotou o conceito de rede ao se juntar a outras drogarias. Amarante, Ipiranga, Morse, Orion, Sul América e Araújo. Novamente, tudo foi visando o crescimento e reconhecimento da marca. Desde o início, a Drogazil sempre teve foco no bom atendimento, criando uma relação de confiança com o cliente. Assim, com pouco tempo, a empresa ampliou sua presença no interior paulista, chegando também a outros estados. Por volta de 1952, a Drogazil abriu seu próprio laboratório, produzindo medicamentos, cremes e outros produtos exclusivos, sendo esse um dos marcos mais importantes para a sua história, pois foi responsável por abrir novas portas e oportunidades, deixando seu processo mais ágil e rigoroso. Já no ano de 1967, a Drogazil começou a olhar mais para o futuro e iniciou o maior investimento em tecnologia. Além disso, foi pioneira ao criar seu departamento de TI. Ainda nesse ano, ocorreram outras transformações, pois a empresa comprou um terreno na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Butantã, e começou a construção da nova matriz, que hoje é a sede da empresa. Com isso, o resultado foi certo e positivo. A rede se incorporou em um local completo, com espaço para administração, centro de distribuição e centro de treinamento. Após alguns anos, por volta de 1977, a rede Drogazil abriu o capital, e assim deu outro passo importante para a sua história, que foi a primeira empresa do varejo farmacêutico brasileiro a ter suas ações negociadas na Bolsa de Valores. Com isso, os resultados que surgiram foram grandes, pois houve um grande impulso que fez com que surgissem novos investimentos e a abertura de mais lojas, resultando em um crescimento constante de forma sólida e responsável. A partir daí, a rede ficou mais forte e bem estruturada no país. Mesmo sendo uma época distante e diferente da atual, principalmente em relação à economia brasileira, a empresa não deixou de conquistar sua confiança, atuando fortemente com seus funcionários e clientes. Com a virada do século, chegando em 2000, a empresa começou um processo de modernização da marca e das lojas. Com isso, começou a se expandir ainda mais pelo Brasil, e foi chegando em vários estados, como a sua chegada em todo o sudoeste e ao centro-oeste. Após 11 anos, por volta de 2011, ocorreu uma grande fusão da empresa, pois ela veio a se tornar mais forte ao juntar os seus setores com a Droga Raia, fundando a RD. Essa grande união fortaleceu ambas empresas, mas a marca Drogazil conseguiu sair com o benefício de uma expansão maior pelo país, chegando ao Nordeste. Atualmente, a marca está presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Após mais alguns anos, por volta de 2015, houve o lançamento do Farmacêutico 40 Horas, serviço em que o atendimento farmacêutico está à disposição 16 horas na loja e 24 horas por telefone ou e-mail. Atualmente, a rede Drogazil tem mais de 600 lojas espalhadas pelo país e faz parte de um grupo com mais de 1.400 lojas, sendo uma das marcas de farmácias mais conhecidas e renomadas dentro do seu mercado. Eles pretendem continuar nesse ramo por muitos anos, fazendo grande sucesso, pois contam com mais de 80 anos, chegando com muito sucesso, sendo marcado por um histórico de uma empresa de varejo que constrói diariamente uma história de confiança e respeito, com foco no atendimento e entendimento de pessoas. Outros pontos fortes e que fazem parte do grande crescimento e fortalecimento dessa empresa é a sua tradição, crescimento e seriedade. A Drogazil, durante seus 80 anos de existência, é representada pela filosofia A gente tem uma história com você! Se você gostou de descobrir sobre a história da empresa Drogazil, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os novos vídeos que são postados aqui. Além disso, deixe nos comentários qual a parte que você achou mais interessante da história da empresa e inscreva se quer algum vídeo de história exclusivo de uma marca ou pessoa. Aproveitando que você chegou até o final do vídeo, deixe o seu joinha para mostrar que você gosta desses conteúdos e quer receber mais vídeos assim! Tchau!